Forro Boys Falando de amor Forro Boys Você faz um sucesso Eu vou tocar nos corações Você chegou em mim E como as ondas do mar Me perdoa de surpresa E não dá pra segurar É tão perfeito o amor E que vem do coração Não quero mais a tristeza Nem a solidão E é você Quem me satisfaz Outra pessoa Não quero jamais É tão perfeito o amor Amorazinha Eu quero você Só pra mim E é você Quem me satisfaz Outra pessoa Não quero jamais É tão perfeito o amor É tão perfeito o amor É tão perfeito o amor E quero você Você chegou em mim Você chegou em mim E como as ondas do mar Me perdoa de surpresa E não dá pra segurar É tão perfeito o amor E que vem do coração E que vem do coração Não quero mais a tristeza E nem a solidão E que vem do coração 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 Amorazinha, eu quero você, só pra mim, é você Quem me satisfaz, outra pessoa, não quero jamais É tão perfeito, amorazinha, eu quero você, só pra mim Eu estava aqui sozinho e você apareceu de uma forma tão perfeita Isso é coisa de Deus, não consigo compreender algo tão bonito assim Quero você, só pra mim, só pra mim, só pra mim E como nós, me falhando de amor Porra Boys Porra Boys É de Brasília para o Mundoura Olha que eu cheguei no piseiro, doido pra cestar Whisky Red Bull pra galera endoidar Novinha me chamou pra fazer o rachachá No som do paredão, ela quer dançar Eu cheguei no piseiro, doido pra cestar Whisky Red Bull pra galera endoidar Novinha me chamou pra fazer o rachachá Piseiro envolvente, ela quer dançar E coladinho, 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 vai Coladinho, 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 vai Vai mexendo o rabetão, metendo dança No som do paredão, ela se joga Coladinho, 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 vai Coladinho, 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 vai Vai mexendo o rabetão, metendo dança No som do paredão, ela se joga Sucessão! As quatro coisas melhores do mundo Não passa de três É forró e mulher Olha que eu cheguei no piseiro, doido pra cestar Whisky Red Bull pra galera endoidar Novinha me chamou pra fazer o rachachá No som do paredão, ela quer dançar Eu cheguei no piseiro, doido pra cestar Whisky Red Bull pra galera endoidar Novinha me chamou pra fazer o rachachá Piseiro envolvente, ela quer dançar E coladinho, 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 vai Coladinho, 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 vai Vai mexendo o rabetão, metendo dança No som do paredão, ela se joga Coladinho, 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 vai Coladinho, 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 vai Vai mexendo o rabetão, metendo dança No som do paredão, ela se joga Shine bright tonight, you and I We're beautiful like diamonds in the sky Eye to eye, so I lie We're beautiful like diamonds in the sky Shine bright like diamonds Shine bright like diamonds Shine bright like diamonds Beautiful like diamonds in the sky Forrobótus Falando de amor Pra tocar seu coração Deberia ter feito diferente Ter pensado mais em você na gente Mas o orgulho me subiu a cabeça Que besteira eu fiz Quando te pedi pra que me esqueça Agora eu tô querendo voltar Prometo, vou mudar Se o seu coração por mim bater Pode voltar, tô esperando você Coração bandido, esse meu Que te fez sofrer e agora sofre Coração bandido, esse meu Que não te deu valor e por isso te perdeu Agora eu tô querendo voltar Prometo, vou mudar Se o seu coração por mim bater Pode voltar, tô esperando você Coração bandido, esse meu Que te fez sofrer e agora sofre Coração bandido, esse meu Que não te deu valor e por isso te perdeu Coração bandido, esse meu Que não te deu valor e por isso te perdeu Oh 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 oh... Falo de amor pra nós É pra tocar seu coração Quando a gente começou a namorar Todo mundo me falava, ela vai te sacanear Mas eu, apaixonado, resolvi tentar Formar uma linda família, que contigo resolvi casar Só que tu não saia do celular, eu comecei a me tocar Tem alguma coisa errada No seu WhatsApp eu fui olhar, cheio de mensagens apagadas Lembrei que o Google salva, foi no seu Google Fotos Que eu descobri quem é você Rainha do Nudes, rainha do Nudes Foi no seu Google Fotos Que eu descobri quem é você Rainha do Nudes, lá tava cheio de nudes Pra mim você nunca mandou nudes Olha o piseiro diferente aí Alô Jason, ela não mandou nudes pra mim não Quando a gente começou a namorar Todo mundo me falava, ela vai te sacanear Mas eu, apaixonado, resolvi tentar Formar uma linda família E contigo resolvi casar Só que tu não saia do celular Eu comecei a me tocar, eu comecei a me tocar Tem alguma coisa errada No seu WhatsApp eu fui olhar, cheio de mensagens apagadas Lembrei que o Google salva, foi no seu Google Fotos Que eu descobri quem é você Rainha do Nudes Rainha do Nudes Foi no seu Google Fotos Que eu descobri quem é você Rainha do Nudes Rainha do Nudes Foi no seu Google Fotos Eu descobri quem é você Eu descobri quem é você Rainha do Nudes Rainha do Nudes Rainha do Nudes Lá tava cheio de nudes Pra mim você nunca mandou nudes Olha o piseiro diferente aí Segura o hit Manda um nudes aí, bebê Léo Bahia O Pancadão Suingado E aqui vai o meu abraço pra galera da divulgação, hein Alô, Jeca, CDs Portal da divulgação oficial E felix da mídia divulgação Simula-se, vem Meu amor Hoje estou aqui Pra te falar Do meu sentimento Eu só sei E não vivo sem ti Você está Vinte e quatro horas no meu pensamento São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Por que você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não saca não As vezes um deserto onde eu estou As vezes um deserto onde eu estou Areia mover de sol em um vulcão São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Por que você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não saca não As vezes um deserto onde eu estou Areia mover de sol em um vulcão Meu amor Hoje estou aqui Pra te falar Pra te falar Do meu sentimento Eu só sei E não vivo sem ti Você está Vinte e quatro horas no meu pensamento São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Por que você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você E matar a saudade que eu sinto de você E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não saca não As vezes um deserto onde eu estou Areia mover de sol em um vulcão São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Por que você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não saca não As vezes um deserto onde eu estou Areia mover de sol em um vulcão Música 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 Senhorita, senhorita, senhorita Meu pai Bora falar de amor, meu patrão E se eu não vai eu mais apaixonado que nunca Faz um sucesso e na vitória Flavinho do Grave, divulgações Eu fiz essa canção pra falar de amor Pra você, senhorita, me escuta, por favor Sei que vais me ouvir através dessa canção Me ouça, senhorita, abra seu coração Eu sei que eu errei, por tantas vezes sim Mas sempre está comigo, tá sempre junto a mim Eu sei que eu errei, por tantas vezes sim Mas sei que está comigo, tá sempre junto a mim Um abraço seu, me satisfaz Um beijo seu, é bom demais O seu amor é especial Sem seu carinho, eu fico mal Um abraço seu, me satisfaz Um beijo seu, é bom demais O seu amor é especial Sem seu carinho, eu fico mal Senhorita, 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 senhorita Senhorita, senhorita, senhorita Eu sei que eu errei, por tantas vezes sim Mas sei que eu errei, por tantas vezes sim Mas sei que está comigo, tá sempre junto a mim Um abraço seu, me satisfaz Um abraço seu, me satisfaz Um beijo seu, é bom demais O seu amor é especial Sem seu carinho, eu fico mal Senhorita, senhorita, senhorita Senhorita, senhorita, senhorita Pesada de vaqueiro, o vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro Jake, Ezequiel, tamo juntos Eita povo fofoqueiro pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum, cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher nos quatro cantos do mundo Eita povo fofoqueiro pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum, cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher nos quatro cantos do mundo Eu bebo, eu bebo, eu gosto é de beber Bebo whisky, cerveja, o que tiver pode trazer Sou bebo, sou cachaceiro, eu gosto de farriar Se tiver mulher bonita, me chame que eu tô lá Eu bebo, eu bebo, eu gosto é de beber Bebo whisky, cerveja, o que tiver pode trazer Sou bebo, sou cachaceiro, eu gosto de farriar Se tiver mulher bonita, me chame que eu tô lá Eita povo fofoqueiro, pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum, cachaceiro e vagabundo Que corro atrás de mulher e dos vários cantos do mundo Eita povo fofoqueiro, pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum, cachaceiro e vagabundo Que corro atrás de mulher e dos vários cantos do mundo Eu bebo, eu bebo, eu gosto é de beber Bebo um whisky e cerveja, o que tiver pode trazer Sou bebum, sou cachaceiro, eu gosto de farrear Se tiver mulher bonita, me chame que eu tô lá Eu bebo, eu bebo, eu gosto é de beber Bebo um whisky e cerveja, o que tiver pode trazer Sou bebum, sou cachaceiro, eu gosto de farrear Se tiver mulher bonita, me chame que eu tô lá Bota pra tocar no paredão, que o vaqueiro tá chegando Isso é pisada de vaqueiro Essa aqui é bater no paredão, que você tá ligando, que é só pressão É um beat malvadão, tá ligado? Tá ligado? O canal do pancadão, do pancadão, do set play Pra mandar DLC, DLC, divulgações Pra mandar o pancadão, do pancadão, DLC Que Luan, o cavalo já manda, é só pressão Chama, dizem, rola aqui, faz divulgação, o canal é só pressão Eu mando pra você, eu divulgo, sou CD Luaneta na mão O CD já é completo, o canal já é direto, faz a divulgação Você já tem acesso, tá ligado? O set play, o set play, divulgações O canal do pancadão, do pancadão, do set play Pra mandar DLC, DLC, divulgações Pra mandar o pancadão, do pancadão, DLC Que Luan, o cavalo chama, manda, é só pressão Chama, dizem, rola aqui, faz divulgação Que o canal é só pressão, eu mando pra você Eu divulgo, sou CD Luaneta na mão Já tá ligado, já tá ligado, o CD já é completo, o canal já é direto Faz a divulgação, você já tem acesso Tá ligado, tá ligado? O canal é só pressão, tá ligado? É só pressão, essa aqui é batendo o paletão, que você tá ligado? É o beat malvadão, tá ligado? Chama, dizem, rola aqui, faz divulgação O canal é só pressão, eu mando pra você Eu divulgo, sou CD Luaneta na mão O CD já é completo, o canal já é direto Faz a divulgação, você já tem acesso Tá ligado, o set play, o set play, divulgações O canal do pancadão, do pancadão, do set play Pra mandar DLC, DLC, divulgações Pra mandar o pancadão, do pancadão DLC Que Lua, Carvalho, chama, mando, é só pressão Chama, dizem, rola aqui, faz divulgação Que o canal é só pressão, é só pressão